Chegou num estado pior e morreu. E isso é uma coisa que a Fiocruz tem feito umas reuniões com gestores, que eu acho que nós que estamos aqui levamos e conversamos para ver se a gente consegue mudar, porque isso que a gente estuda, a gente conversa, a gente escreve, mas a gente não tem como mudar esse tipo de coisa a não ser conversando com gestores e fazendo essa união de todos nós. Então, hoje quem vai estar discutindo o caso sou eu, meu nome é Rosiane Mata, eu sou docente, professora no Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, uma das participantes do grupo de trabalho do Ministério. E a outra pessoa que está aqui, que sempre me deixa super alegre, que é um gentleman, que torna tudo tão gostoso, é o professor Geraldo Gê, pode se apresentar, por favor? Ganhei amanhã hoje, não é? Você vê, pelo dia da professora Rosiane, muito bom, Rosiane. Rosiane é uma amiga de longa data, irmã, então, tudo que vem dela é suspeito por causa disso, né? Nossa amizade é muito grande. Mas eu quero iniciar dizendo, saudando vocês, saudando todos vocês que dedicaram um pouco do tempo, né? Nessa manhã de terça-feira, essa tribulação que virou a nossa vida com essa pandemia, né? E de estarem aqui na busca de trocas. Nós não trazemos todas as respostas, longe disso, estamos aprendendo muito, porque todos os dias, duas vezes ao dia, nós discutimos casos. Na última semana teve um dia que eu discuti um caso em Santa Catarina de manhã, e à tarde eu discuti um caso de Macapá. E o que a gente tem aprendido é muita coisa. Então, é um ambiente de ensino e aprendizado. E onde tem ensino e aprendizado de mão dupla, é o espaço ideal, o cenário ideal de trocas, né? Então, é com esse espírito que nós, eu e a Dani, nós viemos a gente fazer essa troca de avanços, essa troca de divulgarmos as nossas eventuais dificuldades. O Brasil é muito grande, plural. Então, em cada passo, em cada dificuldade de um colega, em qualquer parte do país, ele funciona como aprendizado para nós. E nós temos, numa segunda parte, como a Rosiane já disse, da gente avaliar tudo isso e levar, fazer o que sermos um canal, para levarmos para quem pode resolver. Porque nós temos dificuldades locais, nós temos dificuldades que são regionais, temos dificuldades estaduais e temos as dificuldades de Brasil como um todo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Rosiane, eu posso liberar o Marcelo, então, para ele fazer a apresentação de casa para nós? Eu vou pedir para todo mundo no chat preencher a ficha de presença. E, por favor, gente, quando tiverem algum comentário, podem ou levantar a mãozinha ou colocar aqui no chat. Marcelo, por favor, se apresente e comece, tá? Um abraço. Eu vou começar a... Eu vou só passar aqui já a minha tela, compartilhar com vocês. Só me dê um ok, se vocês estão vendo a tela. Tá. Está ok. Tá? Ótimo. Então, bom dia. Eu quero agradecer aí o convite da nossa Secretaria de Saúde para a gente poder apresentar um caso aqui do meu hospital. Meu nome é Marcelo Guimarães Rodrigues, eu sou médico ginecologista e obstetra, eu trabalho com gravidez de alto risco aqui em Curitiba, eu sou chefe do serviço de obstetrícia do meu hospital, do Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, que é uma instituição com mais de 60 anos aqui em Curitiba, né? Sou professor da Faculdade Evangelica de Medicina Mackenzie, trabalho também na Universidade Positivo e coordeno dois ambulatórios de pré-natal de alto risco aqui em Curitiba, que é o do Hospital Evangelico e do Hospital do Trabalhador. Então, só vou contextualizar o nosso hospital, porque eu acho que é importante saber que tipo de estrutura que nós temos aqui, para vocês entenderem o caso clínico e falar para vocês que a gente tem aprendido dia a dia com essas pacientes e tivemos sucessos, tivemos insucessos, isso acho que todo mundo está tendo esse tipo de situação aí. Então, o nosso hospital é um hospital terciário aqui em Curitiba, é o Hospital Referência de Gestação de Alto Risco, junto com o Hospital de Clínicas. Então, nós somos dois hospitais registrados, o Ministério, para atender a gravidez de alto risco, né? Então, nós somos um deles. Então, somos um hospital que tem UTI materna, tem geral, na verdade, mas tem materna, UTI neonatal. Então, nós temos os recursos que possibilitam atender esse tipo de paciente mais grave. Elas são encaminhadas para nós da região metropolitana de Curitiba e da cidade de Curitiba. Essa paciente que eu vou apresentar para vocês, ela não era nossa de Curitiba, mas ela fazia um pré-natal de alto risco aqui com a gente, porque elas são encaminhadas, devido a uma triagem, para fazer pré-natal junto com a gente, junto e compartilhada com a unidade de saúde local. Somos um hospital referência de COVID também. Nós temos, só para vocês entenderem, o hospital fechou um andar, nós temos oito andares no hospital, o hospital fechou o quinto andar só para atendimento de COVID geral. Então, estou falando de grávida, né? Foi esse o subterfúgio que a gente teve para poder isolar esses pacientes de COVID e do resto do hospital. Então, entrada por locais diferentes, né? Elevador diferente. Eu tenho todo um protocolo que foi feito no começo empiricamente, que eu acho que isso no começo foi assim mesmo, né? Foi do modo empírico até a gente poder chegar a uma coisa mais próxima da nossa possibilidade. Apesar de ser terciário, ele tem, logicamente, alguns problemas e algumas deficiências, como em todo outro hospital. Então, vamos ao caso clínico. Eu tirei alguns pontos, porque essa paciente ficou internada há muito tempo no nosso hospital. Então, se eu fizesse toda a exposição de todo o tempo que ela ficou internada aqui, seria muito cansativo. Mas a gente pode ir discutindo, as perguntas que vierem, eu vou tentar responder do modo que eu mais puder durante a apresentação, tá? Então, essa paciente, ela foi encaminhada para a gente, por ela ser uma paciente com quatro cesarianas, é uma interativa. Ela tinha mais, além disso, ela tinha uma obesidade, grau 2, e ela apresentava um hipotiroidismo também aqui nessa, nesse ZEID não tem, mas ela apresentava um hipotiroidismo gestacional e estava fazendo esse tratamento com a gente, com esse hipotiroidismo, né? As pacientes aqui, quando elas têm múltiplas cesárias, principalmente mais de duas cesárias, a gente tenta ficar com essas pacientes com a gente para a gente poder rastrear melhor de perto a chance de fazer uma toniluterina, né? Uma placenta prévia, desculpa, uma placenta prévia, um acreditismo placentário. Então, a gente tenta ficar com essas pacientes no pré-natal terciário para a gente poder ficar mais perto delas. Ela tem 27, foi no dia 27 do 10, a primeira consulta de pré-natal dela, ela tinha 31 anos e ela era proveniente da região metropolitana de Curitiba. Então, de patologias, ela nega, além da obesidade, ela não tinha nenhum internamento, cirurgia só cesarianas, ela não tinha nenhum tipo de alergia, né? Ela não tinha nenhum vício, não fumava, não bebia, de histórico familiar, ela não tinha nada digno de nota, ela não relatou nenhum problema, a sexaca dela foi aos 14 anos, a menaca aos 13, negava o uso de anticoncepcional, não tinha nenhum, não possuía nenhum preventivo recente, tá? Então, a primeira gestação dela foi aos 18 anos, o sexo masculino, 3,5, você não sabe o motivo da cesariana que foi feita a primeira. A segunda foi a 15 anos, também um sexo masculino a termo, 3, 250, também não sabia o motivo, era uma mãe, não tinha no pontuário o porquê dessa outra cesariana também, ela não soube informar. A terceira foi a 10 anos, uma reina do sexo feminino, a termo, também, 3, 150, aí já por interatividade, ela tinha tido a cesariana, isso foi feita a terceira. E a quarta cesariana foi a 8 anos, feminino a termo, com dois tilos de 800. Então, foram todas as estações a termo, e ela não teve nenhum problema durante essas estações, tá? No exame físico, do momento, ela não tinha queixas nenhuma, ela não, na primeira consulta, ela não trouxe exames complementares, que foram pedidos durante a consulta, ela estava em um bom estado geral, lúcido orientada, eucorado, eucineica, estava todos os dados vitais normais, 13 por 8, com peso de 85, 83 quilos, malturo, tíleno de 17, uma circunferência máxima, abdominal de 112. BCF positivo, sem edema, né? E aí foi ele, sempre a gente faz, todas as consultas e orientações sobre o trabalho de parto, etc., trabalho de parto, etc., conduta, ela colheu um preventivo na unidade de saúde, aguardava a rotina 1 de pré-natal, foi solicitada uma nova ecografia, retornada em 4 semanas. Aí, eu vou dar um parênteses, porque eu não peguei, as outras consultas de pré-natal foram normais, não teve nenhuma intercorrência durante esse pré-natal, e eu peguei a última consulta de pré-natal dela, que foi no dia 9 do 13. Então, ela fez com o pré-natal regular com a gente, com todas as consultas, ela teve retorno, sem problema nenhum, né? E aí, ela já estava aqui, na última consulta, que foi no dia 9 do 3, ela tinha 31 anos, tinha uma tipagem sanguínea positiva, era uma interativa, e nessa última consulta, ecograficamente, ela tinha 37 semanas e 3 dias, e 38 e 6 cronológicos. Ela já tinha desejo de laqueadura, quando a gente tem a paciente que tem desejo, aqui a gente tem um termo, que é dado pela unidade de saúde, com encaminhamento para nós no hospital, para a gente fazer uma avaliação e anuência dessa laqueadura, bombesidade de grau 2, já foi observado que ela tinha uma incisão mediana do domo, então, para a gente, chama atenção, que é uma cesariana mediana, pode ter tido uma incisão corporal no útero, então, só para a gente poder contextualizar e ver uma dificuldade maior durante o ato da cesárea. E ela tinha um hipotireoidismo gestacional, que ela usava um level tiroxano de 50 microgramas por dia. Então, nessa consulta, ela estava bem, o bebê estava movimentando bem, não tinha nenhuma queixa, aqui a gente pede ou para a unidade fazer a coleta do GBS, que estava faltando a coleta do GBS, que ela não tinha, mas ela falou que ela faria na unidade de saúde, então, a gente, ou a gente colhe no hospital, ou a gente deixa que a unidade faça e traga para a gente. Ela tinha uma infecção teratulinária, mas ela melhorou depois do cefalexina, tinha terminado no dia anterior, e foi pedido um clorocultura de controle e ela trouxe uma ecografia com Doppler naquele dia. Então, rotina 1 de pré-natal dela, a positivo, hemoglobina de 11, hematóquia de 35, um glicemia de 1 de 87, sorológicos negativos, rubela negativa e parasitológico de fezes negativo. A rotina 2 também estava sem nenhuma alteração, só um TSH de 3,68 que estava onde começou a fazer a medicação para o hipotiroidismo, hemoglobina de 12, no terceiro, também glicemia de jejum, tinha um TOTG normal na segunda rotina, toda a rotina terceira também normal, já com TSH mais baixo, 2,86. E aí foi feito mais um que estava 1,08 com anti-TPO negativo. Ecografias, TIA uma com 20 semanas, com feto de 339 gramas, e a última ultrassom dela foi com 34 semanas, placenta grau 1, willa de 12, BCF de 144, cefago, com peso de 2,662, com percentil 48, com Doppler, fluxometria normal. mal. Então, ela estava bem, opneica no dia, estava com pressão 110 por 80, com peso de 85, outro tendo de 39, cefago com BCF positivo, com edema de, sem edema, sem edema no exame. tá? Então, foi orientado o trabalho de parto, todas as orientações que a gente acostuma a fazer, né, ir à admissão se necessário, risco de entrar em trabalho de parto devido às últimas cesárias, manteve a levotiroxina, e ela voltaria depois de uma semana com 38,3 para ser agendada a cesariana eletiva, que nós interrompemos as pacientes e interativos com 39 semanas aqui no nosso serviço, quando tem essa indicação, tá? E aí a gente vai para o primeiro dia de internamento dela, quando ela começou com a sintomatologia, que foi no dia 14,3. Deixa eu só perguntar alguma dúvida nesse momento ou não? Não, pode ir. Posso ir? As coisas mais importantes. Tá. Então, no dia 14,3 foi o primeiro dia de internamento dela, e ela teve uma febre a esclarecer, né? Então, ela já veio com 38 semanas e um dia para a gente, todos os riscos que eu já tinha falado para vocês. Então, ela foi trazida pela ambulância do município dela, referindo dor lombar e de baixo ventre, nega a perda de líquido vaginal ou sogramento, referia boa movimentação, contrações não ritmadas, negava com início de toque, tosse seca no dia anterior, então a sintomatologia foi no dia 13 que ela começou, negava anosmia e algesia, negava a febre no período, dispineia ou deu mais queixas, nega familiares manifestando os síntomas espirituais. Então, a equipe da ambulância na verdade não repassou, mas na admissão nossa, ela foi aferida na ferida de 28 e 3. E os exames de pré-natal, né? Que a gente já tinha falado, ela fez uma cardiotografia tranquilizadora, tá? No exame admissional, ela estava em estado geral bom, corada da eupineca em área ambiente, estava com uma febre de 38,2, uma frequência respiratória de 18, uma frequência cardíaca de 132 e uma saturação de 94% em área ambiente, tá? A altura uteniana de 38, né? Dirâmica negativa, BCF presente, um colo impérvio, não estava em trabalho de par. Essa paciente, então, por suspeita de COVID, ela foi internada em leito de enfermaria em isolamento, aí a gente entrou em contato com a epidemiologia do hospital para colher o suave de PCR e do COVID. Eu acho que foi pedido para coletar no outro dia por questões talvez de horário, não sei o porquê, aqui nesse momento fica mais difícil. Foi solicitado o exame de rotilo, prescrever medicações para paciente, foi pedido uma curva térmica e orientada as condutas e avaliação do PCR e vitalidade estava boa até no presente momento, né? A gente estava buscando um diagnóstico de COVID, na verdade, nesse momento para a gente tomar uma conduta mais ativa se realmente fosse COVID positivo para nosso pensamento e aqui a gente está tendo muita paciente que está evoluindo para situação grave com COVID para decidir a interrupção da gestação naquele momento, tá? No D2 de internamento da ano, dia 15 de outubro, dia 3, foi os dados que a gente já tinha anteriormente e deu positivo o teste de COVID para ela. Ela estava ainda em isolamento, né, de enfermaria, ela estava com boa, ainda em bom estado geral, negava sintoma respiratória, estava com a pressão boa, ela já tinha melhorado um pouco a frequência respiratória, a temperatura, não estava medicada para febre, estava só se necessário, estava com medicações sintomáticas, não tinha entrado com nenhum tipo de antibiótico, nem corticóide ou outro tipo de medicação para ela, com uma setora de 97, e a paciente por ser positivo, né, com sintomatologia ela foi transferida para o nosso andar, que era o quinto andar, né, mantendo curva técnica e os cuidados do pessoal que faz o internamento clínico do COVID e orientado que ela faria uma cesariana no dia seguinte para interromper a gestação por conta já do quadro de COVID, uma gestação a termo não tinha o porquê manter essa gestação até o final ou então postergar mais a gestação. Não foi pensado, pelo menos na época, numa interrupção imediata porque a paciente estava estável clinicamente, na verdade, então a gente não viu naquele momento, talvez hoje em dia pensaria diferente, de uma interrupção imediata da gestação por conta do povo corrigido positiva. Então, na admissão da enfermaria, ela estava, então foi feita a descrição, ela veio do, 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 do conjunto, do conjunto, né, com a história, isso aqui é histórico da admissão hospitalar nela, foi dado suporte de O2, ela teve uma melhora da taquicardia, então ela estava com 95% de 300 por minuto e ela já, foi mantido o jejum para a cesariana e a paciente, ela ficou em decupitulatral esquerda, porque ela não tolerava ficar em prona por conta do abdômen gravídico, então acabou ela ficando em decupitulatral esquerda para melhorar a oxigenação dela e se programar uma cesariana para o dia seguinte, tá? No dia seguinte, então, ela evoluiu para uma cesariana, a gente tem um ambiente no quinto andar uma sala de cirurgia e de parto quando a gente precisa para isolar essas pacientes, na verdade, com covid positiva, quando elas vêm em trabalho de parto, tá evoluindo bem, a gente acaba optando por parto normal, se a paciente ela tem algum problema maior, se a gente vê um aumento de gravidade, a gente acaba optando por cesariana nessas pacientes por conta da própria evolução da doença, né? Então, ela tinha, foi feita a cesariana, foi feita a laqueadura, coletividade, o bebê nasceu bem, com a APGAR 9,9, o peso, aqui, eu realmente não peguei o peso, e a gente aguardava, porque como foi feito lá embaixo, acaba sendo pesado depois, porque não estava com a balança lá no momento, tá? Então, aqui, foi, depois da cesariana, ela foi mantida em leito, em leito de enfermaria de covid mesmo, e em bom estado geral, ela estava apresentada ou tosse no período, não estava com contrações na época, antes da cesariana, né? E o exame físico foi, ela estava com pressão boa, frequência de 103, expiratória já tinha aumentado, um pouquinho de 25, não estava com com febre e saturação de 98 com catéter nasal, tá? estava bem útero, é, é, a última parte foi antes da cirurgia, tá? Alterado aqui, acho que essa evolução é de antes da cirurgia. É, é, eu acho que sim, essa aqui foi antes da cirurgia, é. Então, acho que a gente vai passar para depois, porque já tinha terminado, né? Tá, então foi feita cesariana, manteve ela no, na, durante, no internamento, e aí o pessoal da clínica médica já, começou com hidratação, com dexametasona, fisioterapia motônica, até ter de 2, mais alto, para ela. Ah, tá. Aí ela estava na enfermaria covid depois, com a demissão, né? E aí ela está, isso aqui foi, esse foi depois da cesariana, se eu não me engano. Então ela estava com uma temperatura de 37, uma frequência boa, saturação de 92, com cateter nasal, frequência respiratória de 34, 28. Então depois da cesariana, ela teve uma piora desse quadro clínico, né? Ela, e ela começou com queixo respiratório e começou a saturar em 36% em, sem oxigênio e terapia, porque foi tentado tirar depois da cesariana e ela não suportou. Então ela começou a saturar 92 com cateter nasal, mas ela já estava com uma frequência respiratória aumentada, tá? E aí foi-se olhado, foi-se visto o humor de vesícula presente com creptação basal, taquipinel ao repouso, sem esforço respiratório, com perfusão adequada, e aí essa paciente foi confirmada um pico na fase inflamatória do COVID, se manteve o oxigenação e pensou-se já numa transferência para a leita de UTI se ela tivesse piora do quadro clínico dela. No dia 18, ela, ela, ela foi avaliada pela enfermaria isolamento de COVID, estava com respiração por máscara, com dificuldade de amamentação por conta da própria posição e do quadro respiratório dela, ela estava com dor na ferida operatória, demulação pouca por conta da parte respiratória dela. E aí a parte obstétrica estava normal da parte cirúrgica, na verdade, mama normal, a ferida operatória ok, sem sinais normais, e estava continuando sobre a avaliação pela pela obstetrícia, mas essa paciente foi encaminhada para UTI 2, que é uma UTI COVID, para se manter um quadro de UTI por conta da própria piora dela do quadro clínico desse internamento do COVID durante o PURP. Então, ela foi admitida na UTI com glasbo de 15, heboidinamicamente estável, ventilando 15 ml por minuto com saturação de O2, está com pinés sem esforço, abdômen flássico, prece espontânea, ela não estava usando antibiótico-terapia até o momento, sem edema, estava com fase inflamatória, eles começaram corticoide e enoxa na UTI, foi pedido um ataque de tórax, o venice necessário e continuou com cuidado de UTI. Essa foi a evolução do dia a dia dela, né? Então, a paciente estava em UTI COVID, pronada e já foi transferida e já teve necessidade de intubação orotraquial, com uso de rancurona, dromonide, fentanil e bicarbonato. Então, a paciente ela teve, estava com pressão de 130 por 80, isso na UTI, frequência de 86, cardíaco de 86, respiratório de 32, 100, com 36,2 de temperatura, com saturação de 99, aí já intubação orotraquial, diurese de 300 ml naquele momento, pronada, não foi realizado o exame abdominal por conta da prona dela, com essa paciente ela foi pronada e supinada várias vezes, a insupinação era o ritmo de avaliar, ela estava com cicatriz normal, não tinha empastamento, pulso, os pulsos normais e estava em segmento aí de UTI, na verdade, e a gente fazendo acompanhamento só por hiperal da parte obstétrica e a parte de laboratório sendo pedido pela própria UTI e a conduta a partir daí foi feita pela própria UTI. Então, foi pulado, aqui vocês veem que estava no quinto dia de internamento, o sexto dia de diagnóstico de COVID, porque ela tinha COVID no dia anterior, né, então, esse foi o sexto dia, essa paciente ficou internada desse tempo até o vigésimo, o trigésimo dia de UTI, eu pulei, porque é muito longa depois disso e as evoluções foram indo gradativamente, a paciente foi piorando, mantendo esse quadro clínico, ela teve períodos de melhora, ela era supinada, foi tentado desmamar do ventilador algumas vezes, ela muitas vezes contactou, estava sabendo onde ela estava, estava bem, só que ela piorava da situação que ela estava de um dia para o outro e acabava ela tendo que ser rebaixada de novo, ser sedada e fazendo prona de novo para não melhorar, até que um dia, até na posição pronada, ela não melhorava da própria saturação dela, né, então, essa é a avaliação no trigésimo dia de internamento, né, 26º dia de cesariana, então, ela já estava já no internamento prolongado da nossa UTI por conta do COVID, então, ela estava em intubação orotropical, ela tinha tempos de pronação e supinação para a gente poder, para a gente poder ver se essa paciente melhorava, então, ela foi pronada e supinada várias vezes, ela estava com cefaxina porque ela tinha feito, aí, uma infecção de ferida operatória, metrolidazol mais ceftraxona, ela iniciou com o dia 24 de 3, foi visto, visto uma ferida mais de cicatriz operatória só, não tinha nenhuma secreção em subcutâneo, o abdômen, então, ela foi feito esse início de antibiótico, aí foi feito metrolidazol e ceftraxona para ela no dia 25, começou com meropenem no dia 27 do 3, D3 de meropenem no dia 8, foi associado no 15º dia a vancomicina, no 9º dia a polibicina e no D3 a gentamicina associado a todas as medicações. Dia 4 do 4, foi feita uma pélvina de abdômen para ela com a área de disco interna da pele associada a imagem adjacente de região hipogástrica, provavelmente relacionada ao histórico cirúrgico da paciente, parete abdominal com hernia, mas nada que tivesse que fazer uma abordagem maior nessa paciente. Na UTI ela estava com o vanco endovenoso, sonda naso enteral, gentamicina e meropenia endovenoso, reposição de eletrólicos, a nefro já estava acompanhando, os hiponomagnésios e direção de medicações para o soro fisiológico pela hiponantremia, reversão, início de gabapentina de 1 a 8 horas, quertiapina comprimida a cada 8 horas e a paciente sedada e supinada. A paciente permanecia no leito de UTI, com propofol eu bloqueio com o clorônio, ela estava com altos parâmetros de oxigenação no respirador, supinada, estava banderomicamente com nora, com 5 ml e vasopressina com 5 ml com boa perfusão capilar, com jeca enteral. Não estava com sangramento, estava com febril com 39 graus, com uso de vanco e genta em meropenem e tinha o crescimento de clebes e ela numa hemocultura. Então, vamos para os dados aqui, 9 por 6 de temperatura, 14 por 9 de frequência de pressão, com frequência respiratória de 30 e 86 de saturação, com frequência cardíaca de 86 a 147. Paciente com aumento de temperatura, com saturação de 52 a 100%, isso durante uma intubação arocracheal com diurese de 5.200, 24 horas, talvez, isso provavelmente porque essa paciente tinha uma hiper, estava sendo uma hidratação maior durante o internamento da UTI. ela estava sendo feito um curativo especial e solicitado que não realizado curativo diário pela JO, porque ela estava com a equipe dos curativos, se eu não me engano, fazendo um curativo especial com o alginato, se eu não me engano, para poder manter essa ferida não ser explorada várias vezes ao dia, a alta da equipe da JOI em relação à parte obstétrica, mas a gente manteve o acompanhamento dessa paciente durante o internamento de UTI, porque ela já estava muito nisso. Então, ela estava naquele dia, aqui mais um resuminho mais ou menos do que aconteceu. Então, no dia 15 do 3 foi deitável pelo PCF o COVID, ela começou com sintomas no dia 7, teve uma cesárea dia 16, dia 19 foi pronado às 18 horas, tentado supir no dia 21, às 10 da manhã, ataque de abdômen ausência de coleção, não tinha, e ela tinha, logicamente, ela fez um acompanhamento assim que ela internou na enfermaria, um ataque de tórax, que eu não tenho relatado aí, mas com sinais de fluido frosco, bem típico de COVID, não é verdade. 19 do 4, febril, com choque séptico escalonado antibiótico, no dia 21 do 4, foi feita reunião com uma familiar pela gravidade e risco do óbito dessa paciente. Então, vamos pegar os dados aqui, ela estava, nesse dia, que é o dia anterior ao óbito dessa paciente, no dia do óbito dessa paciente, ela estava instável de cura dinamicamente, com noradrenalina 90 ml a hora, vasopressina de 12, com péssima perfusão capilar, já estava com diurese 3.275, com sinais, sem sinal de sangramento, com uso de polimixida no décimo dia, com KPC, com o novo choque séptico de 19 do 4, associado a melo e vancomicina, vancomicina, coletado das uriculturas. Então, essa paciente, então, teve um novo choque séptico, aqui, na verdade, só o que foi feito, então, foi avaliado esse paciente, foi orientado a família pelo choque séptico que ela estava e que ela tinha chance de óbito nas próximas horas. foi suspendida da polimixina, mantendo a melo e a vancomicina, não responsivo à prova volêmica dela e seguia os cuidados de UTI. Aqui, aquele novo resumo que a gente falou, essa paciente então evoluiu para no dia 22 do quadro para um óbito, né, constatado ao meio-dia e foi chamada a família e a própria assistência social para todo o suporte que a gente poderia dar para essa paciente e para a família no dia 22 do quadro. Então, ela entrou no dia 7, 15, 14, 13, ela chegou, no dia 15 foi feito o diagnóstico de covid e ela foi a óbito no dia 22 do quadro aqui no nosso hospital. Bom, se vocês querem que eu dê mais alguma... Não, não, tudo bem. Parabéns, Marcelo, pela... Deixa eu só descompartilhar aqui. Acho que a gente pode começar a tentar discutir, eu acho que quando eu escuto você falando, a única coisa que eu penso é porque essa mulher não ficou na casa dela resguardada para não ter covid, né? Então, eu acho que uma paciente como essa, obesa, que tinha uma idade materna avançada e já tinha várias cesáreas, né? Alguém deveria estar no pré-natal em todos os momentos da vida dela falando fica em casa, fica em casa, usa máscara, não deixa ninguém chegar perto para ela não ter covid, né? Porque na hora que ela teve o covid, as coisas foram realmente muito difíceis. Por outro lado, eu acho que também, eu vou começar falando e depois vou passar para você, Geraldo. Eu acho que, assim, a gente precisa falar muito do manual, né? Então, por exemplo, quando essa paciente foi trazida, o pessoal da ambulância que trouxe a paciente com um quadro muito suspeito já, né? Ele não fez a referência do que deveria de contar para a gente de quem estava recebendo a paciente o que ela tinha. Então, no nosso manual, tá? Eu vou colocar aqui uma apresentação da tela para ir falando. A gente coloca aqui que tem, o manual pode ser encontrado em qualquer, se você coloca no Google Manual de recomendações de assistência à gestante e à puérpera, né? Vai aparecer isso, tem um QR Code que a Karen vai colocar para vocês o link, né? Mas o importante é quando a paciente chega, já que nós estamos em época de COVID, eu falo que, assim, teve febre, teve coriza, teve qualquer coisa, teve dois sintomas, é muito, muito suspeito, mas quando ela chega uma série de perguntas devem ser feitas para a gente já pensar é COVID, não é COVID, e daí já colocar a paciente numa área de isolamento, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Geraldo, porque acho que a gente tem que ir falando dos diversos pontos, então, devia nascer naquele dia, no dia anterior, será que teria feito diferença? Qual foi a anestesia? E etc., para a gente ir discutindo o que talvez pudesse a gente ter pensado para não chegar nessa coisa catastrófica que foi a gente vendo a paciente ficando grave e deixando cinco filhos, né? Quer dizer, o mais velho com 18 anos que ficou órfão, mas esse pequeno também. Então, acho que é muito importante a gente voltar atrás e ver os diversos pontos. Gê, você quer falar algo? Sim, eu gostaria muito de enfatizar o que a Rosiane disse inicialmente, gravidez tem um personagem principal que é a mãe. Agora, quem fica grávida é a família, é a comunidade. Se nós não tivermos, não partilharmos com 105 colegas que estão aqui, pessoas que estão aqui e estão interessados, se nós não fizermos, não viabilizarmos esses princípios básicos, nós vamos lutar contra esse insucesso, mas sem grandes chances. Então, é preciso que nós tenhamos a disposição, não só disponibilidade, uma disposição de fazermos capilarizar nos nossos pré-natais uma informação que é nova. A gente não orienta a paciente para ela não ter croasma, não orienta para ela não ganhar peso. Hoje, nós temos que orientar profilaxia do COVID. Se eu não faço isso com brilho nos olhos, convencendo a paciente, a minha equipe, que isso deve ser feito, se a paciente refere que não tem condições, Paraná é rico, Paraná tem condições de fazer visitas, tem um bom sistema de saúde, e houve falha. Não sei onde, mas eu, enquanto brasileiro, eu acho que sou representante de um sistema que falhou. Não só com vocês, falha comigo aqui em Ribeirão Preto, falha com todo o Brasil, porque nós não temos essa disponibilidade de considerar a paciente ela o personagem, mas a gravidez é da comunidade, e a família tem que fazer de tudo, tem que ajudar no sentido de protegê-la. A gente não sabe o que está por trás, mas para que o paciente vai para a quarta cesárea? Será que não teve uma organização melhor para evitar? De repente, vocês vão falar, não, é um amor novo, um amor novo, etc, etc. Tudo bem, mas com o risco, com o espectro que eu tenho de placentação anômala, de invasão placentária do miométrio, eu coloco e deixo essa paciente ir passivamente sentar no colo da perda. Então é preciso também que a gente, lá no pré-natal, não tem nada a ver com vocês, mas estou falando para nós enquanto cidadãos de levar essas orientações mais adequadas. Se a paciente não precisava ter mais um filho, claro que ela tem os motivos dela, pode ter os motivos dela, mas também pode ser o motivo da minha inadimplência, da minha inadimplência enquanto serviço de saúde. Ela não precisava de ter essa nova gravidez. E eu vou devolver a palavra para a Rose, mas eu quero fazer uma pergunta. Covid, mesmo as cepas novas, elas têm uma evolução que ela é lenta. E a Rosiane acha até engraçado quando eu digo que a Covid chega e vai chegando devagarzinho e vai solapando a reserva da paciente e vai minando as forças e a saúde da pessoa. estou dizendo isso porque a evolução da chegada dela na anamnese, com a anamnese da chegada, eu mandaria essa paciente para casa, de volta. Se vocês pegarem o manual, é um caso leve. Ela voltaria para casa e me enganaria. A anamnese me levou para um engano, porque em três dias a paciente descompensou de A a Z. De A a Z. As coisas não ocorrem assim. A gravidez ela cai mais rápido. A gente sabe que ela cai mais rápido. Mas não é com esta rapidez. Então, lá no início talvez ela tenha até demorado, eu acho que ela demorou um pouco, para sair da sua comunidade e chegar para vocês. Chegar no seu corpo. então fica essa, eu não sei se foi a anamnese, eu sei se ela demorou mesmo, mas o quadro, ele, eu não entendi por que que internou no início. No início, o início ele classificaria como um quadro leve. Eu não sei se a dose tem esse objetivo do quadro leve. Mas eu acho que a paciente tinha um quadro leve, mas ela internou por causa das várias cesáreas. Ela ia resolver... Não, o que eu estou dizendo, eu não estou, não estou dizendo que ela não precisaria de internar para resolver a cesárea. Mas seria um caso leve. O que está estranhando é a queda dela tão abrupta, eu acho que ela já não estava tão bem. Professor, posso responder? Pode. Não, não é uma pergunta. É assim, professor, essa paciente ela chegou para a gente por causa de febre. ela procurou a unidade dela que era a terciária. Na última consulta de pré-natal ela não tinha queixa nenhuma, respiratória, nem febre. Era uma paciente que ia voltar e uma semana para a gente a gente ia pegar, a gente faz a consulta semanal nessas pacientes acima de 36 semanas como, né, como manda o protocolo para a gente poder ir seguindo para a natal e interromper a gestação por 39 semanas. Então, ela foi para a unidade e ela estava com febre e essa sintomatologia veio para a gente. ela chegou realmente num estado que não estava grave, ela estava saturando aquilo que eu falei para vocês, só que nós tivemos já um caso anterior que a paciente chegou e ela evoluiu muito mal, que ela ficou viva, essa paciente que a gente teve. Então, para a gente, nós como instituição naquele momento acendeu, ela já estava a termo, acendeu uma, para nós, uma luz e a gente resolveu segurar essa paciente para fazer o PCR e a gente tomar essa conduta. Talvez, olhando esse quadro, não sei se a gente não demorou um pouco mais para fazer essa cesareana. Talvez, essa cesareana a gente poderia ter feito um pouco antes, né, mas é todo aquele negócio é fácil falar depois, né, antes, a gente... A gente aprende olhando para trás. É, porque a gente acaba, a gente acaba fazendo, logicamente, uma avaliação dessas pacientes depois que acontece tudo, de ter um comitê aqui no hospital que a gente acaba avaliando. Mas, assim, era a gente... Oi, professora. Então, eu não acho que a cesarean um dia antes ia mudar alguma coisa, até pelo contrário. O que a gente tem visto é que quando a pessoa está começando na fase de inflamação e você faz o parto porque, às vezes, não tem jeito de não fazer, né? Como neste caso, que ela já estava com 39 semanas. Mas, quando você faz o procedimento, a cirurgia, tem até um trabalho mostrando isso, não de cesárea, mas de qualquer cirurgia, que fazer o parto ou a cesárea piora muito o quadro inflamatório. Na verdade, quando você estava falando do caso, como falou que tinha uma incisão longitudinal, e por isso se pensou numa cesárea corporal. Eu não teria pensado nisso, porque há 18 anos atrás, era mais comum ter cesárea longitudinal, né? Eu acho, sim, que quem fez a primeira cesárea pode ter contribuído muito para um prognóstico ruim dessa paciente nesse momento. Então, assim, quando a gente fala da classificação de Robson, o principal é a gente lutar para a classificação em relação, porque, quando a gente fala que a gente está falando de COVID, a gente não está falando de COVID, a gente está falando da prevenção da morte materna. E uma das formas de prevenir morte materna é não fazer a primeira cesárea desnecessária, né? Então, essa pessoa que fez a primeira cesárea não sabe que a paciente agora morreu. Se essa paciente tivesse feito um parto normal, na primeiro parto dela, eu não sei se agora a gente teria que ter operado ela e ter piorado o quadro da doença que ela estava tendo agora, né? Então, assim, a gente, e por isso que também tinha duas, e eu acho que, assim, ter a cesárea uma incisão longitudinal na pele, bom, não me faz pensar que tem uma cesárea segmento corporal e nem deve a gente pensar nisso, porque senão a gente acha que é corporal que tem um risco maior e vai fazer outra cesárea, mesmo quando foi só uma cesárea, por exemplo, há 18 anos atrás, sei lá. E, bom, quando a paciente chegou, né, foi feita a cesárea. com que anestesia foi feita essa cesárea, Marcelo, você sabe? Seu micro está fechado. É, não, eu vi, foi com bloqueio para lhe do racanestesia, professora. Porque, eu não sei, acho que isso a gente pode conversar, né, essa paciente no dia parece que ela conseguiu passar pela cesárea, mas logo depois ela piorou, né? Eu não sei quanto estava a saturação dela na hora da cesárea ou se ela estava desconfortável, porque aqui na escola, geralmente a Evelyn está tomando conta das pacientes que estão lá na UTI, às vezes a gente discute, quando está a paciente mal e já está no termo, e acho que todos os serviços estão fazendo isso, já entuba e opera, e aí faz com anestesia geral se a paciente está com algum desconforto respiratório ou uma saturando pouco, né? Mas, se dá para fazer com bloqueio e a paciente está bem, tudo bem, faz bloqueio, né? Quanto estava a saturação dela nesse dia que tinha muitos dados, a gente acaba não lembrando, né? O microfone está fechado, Marcelo. Prático, né? Eu não fechei. Professora, ela estava com 98% na hora da cesariana com catéter nasal. Mas você tinha pensado em pronar ela, né? Porque já tem um momento que você falou ela não conseguiu ficar pronada por causa do abdômen gravítico, então se vocês me permitirem eu vou falar que a pronação é uma coisa bem complicada às vezes com o pessoal da UTI, né? Mas até o pessoal do HC, a Rosana, a Fernanda fotografaram como fazer a pronação. Então, sugestão de e até a Karen colocou aqui um link de como um filminho de como pronar, né? E eu se vocês me permitirem vou mostrar aqui os slides da pronação que na verdade é isso aqui tem esse esse coxim e esse e a barriga ficar aqui no meio até se consegue quando a paciente tá num estado que é possível fazer a pronação o jeito seria esse, né? E aí no nosso manual a gente também colocou como fazer e em que situações a gente deve pronar. Gê, quer falar alguma coisa? Eu queria saber quanto que foi a proteína ser reativa nessa paciente, Marcelo? Ah, eu tenho que dar agora eu tenho que puxar aqui, professor porque era muito deixa eu ver aqui a primeira delas eu tenho que puxar porque realmente enquanto você enquanto você acha aí, é o seguinte essa paciente quem quem viu quem viu a apresentação notou que ela varia muito ela ela cai essa paciente chega a 80% de de saturação então qualquer qualquer deslize na suplementação de oxigênio para essa paciente ela descompensa muito rapidamente né então eu gostaria de ver qual se tem uma correlação com a proteína ser reativa que é um marcador de uma uma resposta inflamatória mais evidente para poder justificar essa queda tão abrupta que ela observou o chá aqui eu tenho a gente tem um protetor eletrônico aqui no celular que a gente pode pode ver mas então o outro detalhe é o seguinte teve um momento em que se tentou desmamar fazer o desmame do oxigênio né mas a paciente ela está com esse passado essa instabilidade esse desmame também é a gente já aprendeu que é um risco muito grande é um risco muito grande você joga você tira a nossa ansiedade algumas vezes né são coisas que a gente aprendeu trocando o pneu com o carro andando na verdade na UTI as vezes que ela tentou ser ser desmamada foi quando ela estava ela estava melhor na 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 supina e ela estava com uns parâmetros um pouco mais baixos aí ela piorava tinha dia que ela melhorava tinha dia que ela piorava essa paciente ela teve uns altos e baixos bem importantes durante o intermamento dela a nossa UTI foi aprendendo na marra sabe professor a UTI o pessoal da UTI geral né você sabe Marcelo que eu acho que nós obstetras estamos aprendendo intensives como diz a Fernanda Spadotto né quer dizer na verdade assim uma coisa importante a gente estar indo na UTI ou um de nós ou uma equipe nossa né pra gente conversar muito com os intensivistas pra eles aceitarem um pouco algumas opiniões nossas né e e daí assim a gente poder conversar com eles sobre a pronação sobre deixar a saturação de oxigênio um pouco maior pra não assim acho que isso que o Geraldo falou da gente manter a paciente um pouco mais estável e eu fiquei pensando que momento que eles iam fazer a traqueostomia nessa paciente né porque ela ficou muito tempo entubada né e o número de antibióticos que ela estava tomando era muito grande né ao mesmo tempo então é essa coisa da gente acompanhar eu acho que o covid fez os obstetras se aproximarem da UTI ainda mais né o que você acha Geraldo eu acho que ele indicou um caminho que a gente já deveria ter trilhado há anos atrás né e essa é um dos maiores erros nossos do obstetra de todos nós que estamos na saúde e que eventualmente somos obstetras é quando a paciente tem uma infecção entregar a paciente para o infectologista não nós temos que tocar juntos a paciente é grávida ela é uma paciente sobre os meus cuidados ele vem me ajudar então a nossa tendência é repassar paciente de CTI que é um ambiente só deles né a gente não entra errado a paciente é paciente sobre nossa responsabilidade sendo cuidada por eles então eu tenho a impressão que a covid ensinou esse caminho para nós ela nós temos que participar mais participar mais eles os intensivistas são muito bons para fazer o tratamento intensivo mas quando é gestante quem entende de gestação quem pretensamente entende de gestação é o obstetra né então é preciso que haja uma conversa mais refinada sabe Marcelo para isso da pronúncia professor então a gente aqui veja bem a gente aqui no hospital a gente vai a gente a gente realmente faz o acompanhamento diário dessas pacientes com as internas ótimo que bom já evoluíram todos os dias a gente vai lá a gente tenta aprender com isso porque muita coisa a gente realmente a gente está faz um tiro no escuro a gente está fazendo intensivismo em UTI junto com o pessoal da UTI e até as decisões de interrupção ou não além da gente tentar discutir com o pessoal da UTI a gente tenta discutir com o pessoal da UTI neonatal para eles também estarem preparados o senhor tem uma ideia eu não trouxe esse caso que é um caso que foi graças a Deus estava tudo bem porque provavelmente a gente foi aprendendo essa semana uma paciente de 31 semanas ela acabou indo até para a UTI também não precisou de intubação orotraqueal logicamente e essa paciente a gente conseguiu dar alta para ela com bebê na barriga e ela teve um quadro de covid que precisou ficar em enfermaria e talvez um cuidado um pouco mais a primeira PCR dela era 6,58 no dia 14 do 3 na entrada na entrada já era elevado já era elevado posso ver uma próxima aqui deixa eu ver no outro dia não, mas já dá para sinalizar Marcelo de que ela ela iria dar trabalho né é uma está certo que isso aí pode é um desfecho infelizmente que foi nós tivemos nós tivemos eu acho que desde o começo do covid até agora nós tivemos uns 10 casos de pacientes internadas em UTI e a gente teve dois óbitos maternos nessas 10 pacientes internados em UTI com sinais de gravidade assim com nermias aumentadas essa paciente quando entrou o MILS dela não parecia ser tão elevado né eu acho que lá no nosso o NEMIS tem que ser avaliado diariamente né professor eu acho pelo menos aqui a gente tenta fazer isso né a gente tenta lidar com essa paciente diariamente porque a gente por ter tido casos de internamento e UTI e casos extremamente graves a gente ficou muito assustado assim com o covid aqui a gente fica muito assustado que são pacientes muito preocupantes e a gente está tentando agora juntar a nossa cabeça e fazer e a gente está com a residência médica desenvolvendo alguns trabalhos em relação a essas pacientes de UTI e pacientes que interrompem depois do final da gestação também que não tiveram também um desfecho tão ruim a gente vê que caminho a gente vai tomar daqui pra frente né Marcelo mas eu tenho a impressão que aí como é um hospital universitário que é diferente de um outro hospital se você for pegar na região metropolitana se tiver algum hospital que tenha UTI que eventualmente receba pacientes nessas condições mas que esteja longe do aparelho formador que não seja um hospital onde tenha serviço de residência etc etc essa resistência que eu e a Rosane estamos falando pra você ela é muito patente do espaço do intensivista ser um espaço muito muito próprio é um cenário dele é um cenário dele né e que a nossa e pra nós também é cômodo né então é preciso ensinar você parece que está no caminho certo de levar o residente de mostrar pro residente que amanhã os residentes de hoje seremos nós amanhã né e já com uma ideia diferente uma ideia mesmo de ir atrás e de compartilhar compartilhar não há caso que o resultado seja pior se ele deriva a atuação deriva de conversa sempre que nós nos associamos e encostamos em um outro profissional desta conversa sai algo melhor então esse conjunto é muito bom mas eu queria chamar atenção a Rosane ela levantou uma bola aí que eu acho interessante o tanto de antimicrobianos que essa paciente esteve num determinado momento como você mostrou aí e me parece assim um pouco um pouco difícil talvez o infectologista precisasse ter ajudado um pouco mais o paciente com com antimicrobianos tão diferenciados com espectro de ação tão objetivo tão amplo né e você ainda ter na jogada cefalexina então quer dizer algo a cefalexina foi no começo uma semana depois porque ela começou com uma secreção em cicatriz de cesárea é uma secreção puro leito ela era uma obesa o pessoal mesmo com todo cuidado a gente viu essa secreção e começou com a cefalexina e aí esse escalonamento foi nos 30 dias que ela teve então ela entrou em choque séptico depois do choque séptico acho que foi mudado os antibióticos tem comissão tem infectologista com comissão de infecção hospitalar do jeito que você apresentou parecia que era concomitante não nós temos dois infectórios porque eu não pus tudo a Rosiane também teve essa mesma percepção né Rosiane tive mas eu acho que o mais importante é a gente comentar que quando acabar o covid nós temos que ter antibióticos que continuem funcionando né e o que a gente está vendo é que vários casos que nós temos discutido em várias regiões do país a gente tem visto um uso muito grande e muito variado e muito prolongado e muitas vezes não necessário de antibiótico e aí quando acabar tudo isso nós vamos ter muita infecção e muito germe resistente então a gente tem que pensar nisso todos os dias quando a gente vai prescrever algum antibiótico a gente já tem mas a gente vai ter mais ainda depois do covid né então eu eu tinha visto o caso e falei para o Geraldo vamos discutir isso para lembrar todo mundo que astromicina ceftraxone que na verdade tem que esperar para usar só se tiver algum sinal que diga para a gente de uma possível infecção bacteriana que o vírus em si o covid o sars-cov ele não vai sarar com ceftraxone ele não vai melhorar né a ceftraxone na verdade não foi por conta do covid foi porque a gente viu um exame corporal ela tinha uma secreção de ela tinha uma secreção aumentada um pouco de cicatriz e foi pensado numa infecção de foco cirúrgico e aí foi pensado e colocado estou falando Marcelo não estou nem falando estou falando do caso não sim sim eu estou entendendo eu entendi que é nesse caso Geraldo tem uma pergunta da Daiane corte aqui bom dia gostaríamos de saber baseado na estatística de vocês qual é a idade gestional de corte para interrupção da gestação quando há instabilidade clínica materna também se paciente a termo com covid deve realizar período de isolamento para realizar cesárea letiva né na verdade assim acho que é importante dizer o seguinte depois de 34 semanas é fácil resolver porque a paciente a criança tem condições sobrevida boas sem sequela na maioria dos lugares antes de 24 semanas também é fácil resolver porque a viabilidade não vai existir na maior parte dos lugares de 24 a 34 né a ideia é se possível não resolver se não tiver numa condição de risco muito grande materno né e tentar fazer pronação tentar tudo para não ter que resolver né e se precisa fazer isolamento antes da cesárea letiva é quando possível o ideal é né esperar um pouquinho te sair da fase de inflamação da paciente aquela primeira fase porque você tem uma fase inicial de replicação viral que acho que a gente até pode mostrar aqui né esse slide ele já é bem conhecido acho que eu vi a gente vê em várias aulas né se vocês me permitirem mostrar que está lá também no manual esse slide aqui quer dizer na verdade a gente põe aqui até sete dias é o estágio de replicação viral depois você tem a fase pulmonar e a fase inflamatória dependendo do momento e esses dias mudaram com as novas variantes né a gente tem visto as pacientes ficarem mais graves mais tardiamente que nem essa paciente que foi apresentada hoje pelo Marcelo né mas quando a gente está por exemplo nesta fase e a paciente está conseguindo ficar sem falta de ar mantendo saturação e dá pra esperar o certo é fugir da fase de inflamação pra não ter que fazer nada de operar que vai piorar né não sei se eu respondi não sei se o Geraldo quer fazer um comentário né eu quero fazer um comentário pra falar de Brasil né essa muito interessante Daiana a sua pergunta a resposta dela vale mais de um milhão de dólares ela é uma resposta muito muito complexa né porque eu trabalho primeiro que eu posso estar trabalhando no melhor hospital do mundo eu vou ter dificuldades e você imagina essa situação no Brasil né então vai depender o seu ponto de corte 24 semanas você começar a fazer o investimento no recém-nascido vai depender do seu do seu serviço de neonatologia nós temos discutido casos aqui em que não dá pra você resolver com menos de 28 semanas de jeito nenhum tem local que dá vontade ou a põe dentro do avião pra ir pra um outro local mas é é a realidade daquela comunidade então vai depender muito viu Daiana não tem um ponto de corte no mundo não tem esse ponto de corte vai depender do serviço que você tem pra te ajudar de pôtes pra suportar essa criança no período extrauterino mas tem um detalhe que a gente tá aprendendo com o tempo o que que é nós passamos nós trouxemos pra covid já tá com a cabeça branca trouxemos pra covid muita coisa do que a gente aprendeu com H1N1 e o H1N1 ele tem uma fisiopatologia diferente e a interrupção da gestação era uma das saídas que nós temos o pulmão é acometido de uma forma completamente diferente então a interrupção da gestação naquela situação do H1N1 realmente ela sempre melhora o paciente mas na covid a gente achou que fosse assim e não é e não é na covid o que a gente tem visto é que quando nós interrompemos a gestação a tendência da paciente o organismo dela reage como nós reagimos a uma agressão cirúrgica e ela computa isso negativamente então nós já passamos do primeiro estágio passamos para o segundo estágio de que se puder eu vou adiar vou postergar essa indicação esperar passar a tempestade inflamatória e o meu parâmetro são parâmetros respiratórios ou laboratorial com a PCR eu já tenho nós já aprendemos isso né Marcelo já andamos nesse caminho então para capilarizar isso e hoje a interrupção da gestação ela se liga muito na nossa preocupação com o feto então a gente tem parâmetros de avaliação da vitalidade fetal e nós baseamos a interrupção da gestação na maior parte das vezes não vou dizer que são todas não de jeito nenhum na maior parte das vezes a gente está interrompendo quando chega naquele limite nós temos a vitalidade a vitabilidade dessa criança e a possibilidade de sobreviver então nós investimos no recém-nascido então para isso hoje a nossa indicação do cesárea ela se baseia muito nas condições da saúde do feto se ele está mostrando que a coisa não está bem aí a gente interrompe e também daqui uma coisa puxa a outra né nós já estamos em cima do horário mas eu queria comentar isso com vocês qual é a dificuldade é que existe o feto ele não responde ele não dá conta Marcelo de taxa de oxigenação de saturação menor do que 95 ele mostra sinais de claudicação então ele não suporta então está diminuindo diminui essa saturação ele responde não quer dizer que ele está morrendo não quer dizer que ele está mal se você melhora a oxigenação ele melhora o outro detalhe que tem assustado muito a gente e até que a gente acordasse é óleo hidrâmio não tem óleo hidrâmio está ruim aí hidrata paciente porque o regime do intensivista é o detalhezinho né que a gente que tem que chegar e cutucar para ele olha o líquido amniótico é a urina do feto se ele se a mãe está desidratada ele não recebe ele não urina tem óleo e o amnio vamos tentar porque o intensivista ele gosta e faz parte não estou criticando não faz parte do contexto deles dessa abordagem manter a paciente com equilíbrio hídrico negativo então a gente chega devagarzinho né é a casa dos outros vamos dar uma hidratada vamos tentar equilibrar no equilíbrio o feto urina mais o feto ele resolve o seu óleo hidrâmio então só o alerta sofrimento fetal tem as suas armadilhas também às vezes você tem uma cardiotoca ela está lisa e eu esqueço que o paciente está tomando medicações que deprimem e já acho que isso é sofrimento aí tem avaliação ela sai da prona posição supina você vai lá e aproveita e faz o ultrassom parâmetros do pervelocimétricos ele batendo bola ele batendo bola então mesmo na avaliação do sofrimento fetal nós temos que aprender um pouco também né com certeza o Marcelo todos que estão aqui nos hospitais universitários eu estou falando pra gente que já sabe mas nós eu imagino que nem todos aqui que estão presentes aqui de todos os colegas que aqui estão eles estão num hospital universitário podem estar em hospitais que não tenham tantos recursos e que aí fica mais difícil ainda porque ele vai ter que resolver com poucos recursos com poucas pouco o recurso em termos eletrônicos tem uma avaliação eletrônica tem uma avaliação ecográfica né então por isso que sim e isso a gente fala muito não para para o Paraná o Paraná a segunda vez que eu digo o Paraná é rico o Paraná tem recursos pessoais profissionais e recursos tecnológicos mas quando a gente fala para Rondônia onde as distâncias não são medidas por quilômetros elas são medidas por horas que eu levo para chegar no hospital né a nossa orientação é quanto mais cedo no hospital melhor quanto mais cedo no hospital melhor diferente de vocês aqui porque a paciente mora ela tem eu chamei a ambulância em 10 minutos 10 minutos meia hora a ambulância está aqui para me socorrer para me levar para a saúde para a procura da saúde para me levar para o hospital né então é bem assim então é o nosso tempo está realmente terminando mas eu gostaria de falar uma coisinha eu bati muito em nós bati em mim para poder levar essa paciente gestante como a gestação da comunidade a gestação da família para que nós possamos defendê-la saio de lá sem descuidar dessa situação já deixo ela sob cuidados e venho para o lado de cá e para esse lado de cá eu quero falar uma coisa chama-se vacina vacina nós estamos contra um vírus que ele se traveste ele vem travestido ele tem as mutações com potencial fisiopatológico cada vez pior e se nós não controlarmos a infecção isso aqui é um fermento de novas mutações e como é que eu vou atalhar isso máscara é necessário mas nós como seres humanos já mostramos que nós em coletividade não colaboramos com isso aglomerações nós como seres humanos como seres coletivos temos resistência para isso eu estou me colocando eu me cuido mas eu estou me colocando para poder falar disso então nós falhamos Marcelo nós falhamos qual que é a saída que nós temos contra a mortalidade materna a única saída que nós temos é vacina a única saída que nós temos é vacina AstraZeneca Corovac Coronavac vamos acertar o que o meu município disponibiliza mas o que eu quero dizer para vocês o Marcelo é autoridade ele é professor na universidade mas eu espero que tenham presentes que estejam presentes aqui autoridades sanitárias secretários de saúde para que possam pressionar para a vacina no sentido de procurar a melhor mas viabilizar o processo de vacinação toda vez que nós tivermos alguma dificuldade no processo de vacinar uma grávida eu me distancio uma distância abismal de tirá-la do risco de morrer morte de pai e de mãe nós não podemos comparar as duas são muito ruins péssimas mas é a mãe que é o alicerce a mãe é o alicerce o pai morre os filhos ele pode criar os filhos mas normalmente nas comunidades mais carentes os filhos são dispersos um vai para a avó cria o outro a tia cria a madrinha cria é assim se morre a mãe se morre o pai a mãe cria todos então não há como nós negarmos o papel da mãe na unidade da família e nós estamos aqui lutando reunidos parece coisa de igreja reunidos para sim nós estamos reunidos para reunidos para um apelo para que nós protejamos a nossa grávida da aglomeração e de visitas e vai no portério também na minha cidade eu sou mineiro eu moro em São Paulo moro em Ribeirão Preto mas eu sou mineiro em Minas Gerais é o costume se você tem que visitar no puerpério não é época de visitar gente não mostra pelo telefone não é época de visita nós temos que aprender isso mas coletivamente coletivamente de um lado e do outro é a última vez que eu falo vacina vamos viabilizar com as nossas autoridades vacina já para a grávida eu sei que tem outros setores outros segmentos populacionais que precisam claro os geriatras vão brigar pelos idosos tem trabalho com doença do conjuntivo nas associações as ONGs brigam e quem vai brigar pela grávida somos nós obstetras a grávida não tem movimento social já vira alguma ONG de grávida ela não tem somos nós então é por isso que eu chamo e conclamo vocês de uma forma apaixonada vamos ser o movimento social das nossas grávidas brigando por vacina Rose conversei demais é nossa muito obrigada Geraldo obrigada Marcelo acho que foi super legal vou só dar uma última resposta para a Daiane e depois nós vamos encerrar porque já está adiantado os eventos adversos efeitos adversos das vacinas quer dizer teve a AstraZeneca teve um único caso que ainda está em estudo para ver se foi algo da vacina ou não mas por outro lado Daiane nós temos mil óbitos maternos 2031 até o dia 5 de maio então isso que o Geraldo o professor Geraldo falou é super verdadeiro dizer tudo bem a Pfizer tem estudo mas a CoronaVac foi usada e um monte de gente inadvertidamente pessoas grávidas e que não aconteceu nada então nós temos que incentivar muito as grávidas a receberem a vacina por enquanto segundo a última nota técnica a AstraZeneca não está sendo usada em gestante ela foi proibida por causa deste único caso que a gente não tem certeza se foi por causa ou não da AstraZeneca mas por enquanto por enquanto não é para ela não vai ser usada vamos incentivar a usar a Pfizer saiu um trabalho ontem da possibilidade da Pfizer não ter que ficar num resfriamento tão grande então parece que vai conseguir ter alguma uma dispersão maior no Brasil mas gente eu agradeço muito a presença de vocês espero ter contribuído Marcelo e Geraldo e Maria do Carmo e todos os colegas foi um grande prazer estar aqui com vocês um bom almoço e vamos lá né lutando todos os dias eu posso falar a última coisa para os senhores a última coisa bom agradecer esse momento para a gente poder aprender junto porque eu estou aqui no hospital terciário a gente tem recurso e desde que começou a pandemia a gente tem tentado estudar o máximo possível para a gente poder atender melhor as nossas pacientes mas quando me chamaram para fazer essa apresentação e eu vi que era o senhor Geraldo Duarte e o senhor Roseno eu fiz questão de eu mesmo eu poderia ter até pedido para um residente vir apresentar pela consideração que eu tenho pelos dois eu já estive em mesa com os dois e já discutiu discutiu não conversou e aprendi eu sempre aprendo muito com vocês dois porque eu acho que são referências para nós aqui que fazemos obstetrícia no Brasil então muito obrigado novamente e eu acho que é isso aí o papel nosso é tentar proteger nossas grávidas mesmo professor muito obrigado muito obrigado Marcelo muito gentil da sua parte muito gentil mesmo um grande abraço a todos um bom dia obrigado gente um abraço até a próxima né e aí e aí